Hoje rolou mais um ato dessa gente translocada que anda solta por aí, os negacionistas. Os caras se reuniram em frente à Fiesp, na Avenida Paulista. Esse evento aqui, dá uma olhadinha no banner desses caras. E na mesma hora, a atriz Angela Dipp, ela que tem uma folha de serviços prestados à arte desse país, com papéis maravilhosos em novelas, filmes, minisséries, teatro. Enfim, a Angela estava passando na Avenida Paulista no mesmo horário que esses psicopatas. E viu ali uma movimentação de gente sem máscara, gritando palavras de ordem. Ela sacou o celular e começou a gravar. Bom, o que rola depois é um show de bizarris. Dá uma olhada nisso. Aí pessoal, sorri pra foto aqui, ó, tá filmando, ó. É, tô vendo que cês tão... Duas máscaras, ó, duas máscaras. Nossa, tá aí bem protegida, aí, nossa senhora. Foi trabalhando, querido. Letraza! Escrava! Escrava! Vai ser escrava! Vai ser escrava! Escrava da Nova Arte Mundial! Escrava do Dória! Escrava do comunismo! Fique em casa! Fique em casa! Gente, cês viram a cara dessa turma? Cara, onde é que a gente veio parar? O que fizeram do nosso país? A Ângela é patrimônio da cultura, da arte brasileira. Ângela, minha solidariedade a você. Gente, eu falei com a Ângela agora há pouco, já, agora de noite. A voz dela tá trêmula, indignada. Ângela, um beijo enorme aí pra você. Parabéns por ter se posicionado em nome do povo brasileiro, pelo menos aqueles que amam e respeitam a nossa arte, a nossa cultura. Eu te peço desculpas, querida. Que constrangimento! Moçada, cuidado com esses zumbis, gente insana, careta, covarde, esses estúpidos e idiotas. Que vergonha!